Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Quarta-feira e nós estamos na décima quarta semana do Tempo Comum. Semana Livrai-nos do Mal com São Bento e a bênção de hoje, bênção de proteção na família. Hoje é o dia então de nós pedirmos que Deus livre a nossa família dos males. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre pela sua família e pela sua casa. Hoje eu mando meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul. Deus abençoe vocês de São Lourenço do Sul que estão rezando junto com o Padre. A bênção do dia, a bênção da noite, nossas novenas. Louvado seja Deus! Um grande abraço aí para vocês. Tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 10, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João. Filipe, Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelota. E Judas, escariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses doze com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai. O reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, no evangelho de ontem, Jesus terminou dizendo, A Méssia é grande, mas os operários são poucos. E ele ensinou a rezar pedindo a Deus que mandasse operários para a Méssia. E no evangelho de hoje, Jesus escolhe os doze apóstolos. Então, o evangelho de hoje é quase que uma resposta ao evangelho de ontem. Jesus que escolhe doze. Havia muitos discípulos, bem mais que doze. Mas entre aquele grupo numeroso de discípulos, Jesus escolhe doze. E somente doze. E diz, De agora em diante vocês vão ser apóstolos. E deu a esses doze o poder de expulsar maus espíritos, de curar todo tipo de doença, de enfermidade. E por quê, padre? Porque a Méssia é grande, já dizia Jesus no evangelho de ontem. E aqui a gente vai compreendendo o jeito, a pedagogia de Jesus. Será que Jesus não podia, ele mesmo, expulsar todos os espíritos maus, curar as pessoas? Poderia sim, porque ele é Deus. Deus que se fez homem e habitou entre nós. Mas Jesus quis. Quis precisar de colaboradores. E Jesus quis delegar, dar uma missão para que homens, por pecadores ilimitados que fossem, agissem em nome dele, como se o próprio Cristo agisse, através dos seus apóstolos. E veja a maravilha. Não é uma grande graça isso? Jesus, instituindo a sua igreja, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus quis dar à sua igreja os ministros sagrados, que agindo e pregando em nome de Cristo, continuam a obra da salvação. Por isso Jesus escolheu aqueles doze, os preparou, os constituiu em autoridade para servir, para pastorear. Doze apóstolos, doze colunas da igreja. E é claro, Jesus sabia que os doze apóstolos morreriam, ficariam velhos. Todos eles, com exceção de São João, morreram mártires, derramando sangue pelo Cristo e pela fé. Jesus sabia que isso ia acontecer. E a igreja que ele instituiu, não poderia morrer com a morte dos apóstolos. Por isso, há sucessão apostólica. Os bispos são sucessores dos doze apóstolos. Para ajudar os bispos, em cada diocese, existem os presbíteros, ou seja, os sacerdotes, que estão lá nas paróquias, que estão junto ao povo de Deus, pastoreando, instruindo na fé, pelo anúncio do Evangelho, santificando o povo de Deus pelos sacramentos. É uma grande graça ver como Deus estabeleceu, segundo a sua vontade, a sua igreja. E essa igreja, constituída de pessoas santas e pecadores, mas sempre sustentada pelo próprio Deus, conduzida e assistida pelo Espírito Santo, ainda que muitas vezes, sacudida pelas tempestades, pelas ventanias das adversidades, das perseguições, é a igreja de Cristo. Rezemos sempre pela igreja, pelos nossos pastores, pelo povo de Deus, que Deus nos conceda o dom de crescer na fé. Ele podia ter feito tudo sozinho, como o padre disse, Mas ele quis precisar de pessoas que fossem instrumento da sua graça. Ele quis ser presença através da nossa presença. Ele quis evangelizar pelos nossos lábios. Ele quis perdoar, dando aos seus ministros o ministério do perdão, através do sacramento da confissão. Ele quis se dar em alimento a nós, dando aos seus ministros o poder de celebrar a Eucaristia. Fazer isto em memória de mim. Às vezes temos um modo tão humano de ver as coisas e acabamos julgando, por exemplo, um sacerdote, um ministro ordenado. Mas uma coisa você precisa compreender, filho ou filha. Mesmo em meio às limitações, às misérias humanas e até pecados, aquele homem é um escolhido e chamado por Cristo para ser sinal e canal da sua graça, ser instrumento de salvação para o povo de Deus. Veja só aqueles doze que Jesus escolheu. Eles estavam longe de serem os melhores, de serem os mais santos, os mais preparados. Aliás, entre eles havia até um ladrão, traidor. E por que isso? Mesmo a escolha, a eleição, implica a liberdade humana e cada um corresponde ou não àquilo que Deus espera de nós. A transformação, a santidade, foi sendo um processo ao longo da vida dos apóstolos. Veja o que eles eram no início, quando eles começaram a caminhar com Jesus e veja no que eles se transformaram depois, no final da vida. Olha, eu digo por mim mesmo. O quanto eu mudei, o quanto eu cresci, desde o momento em que eu fui ordenado padre, há 22 anos. O quanto Deus foi me transformando, me trabalhando, me moldando. Mas ao mesmo tempo, quando eu olho para frente, eu fico pensando o quanto Deus ainda tem que agir em mim, me mudar para melhor, naquilo que eu sou chamado a ser. E preciso ser, aos olhos de Deus e do povo de Deus. É realmente o mistério da graça e do amor de Deus. Foi assim na vida dos apóstolos, é assim na vida daqueles que Jesus chama e escolhe para a missão. Portanto, acolha o sacerdócio na igreja como um dom, como uma graça de Deus. Por vezes, será preciso até você ter paciência, ter caridade, ter compaixão com as imperfeições e mesmo com as fraquezas daqueles que, embora consagrados, ungidos, escolhidos por Deus, continuam seres humanos, susceptíveis a erros e imperfeições. Ofereça a sua oração a Deus por eles. Com certeza, será uma oração muito valiosa. E bendito seja o nosso Deus, que em meio a tantas vicissitudes, a tantas limitações dos membros da igreja, é Ele, o nosso Deus, que ilumina, que sustenta e que governa a sua igreja. Pelos mares, muitas vezes agitados e turbulentos deste mundo, mas as portas do inferno jamais poderão vencê-la. Vamos rezar! Semana livrai-nos do mal, hoje bênção de proteção na família. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, em oração nos colocamos na vossa presença e, como sacerdote, eu estendo as minhas mãos, invocando a vossa bênção sobre a vida desta pessoa que reza comigo, sobre toda a sua família, sobre a sua casa. Bênção de proteção contra todos os malefícios. E reze comigo a oração da medalha de São Bento, A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. E que desça sobre você, sobre a tua casa, a tua família, esta bênção de proteção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amanhã é dia de São Bento, nós continuaremos a nossa semana Livrai-nos do Mal, e você rezando junto com o Padre nessa grande campanha de libertação de todos os males. Fique no colo da mãe, deixo pra você o meu abraço com muito carinho, reze comigo a bênção da noite, amanhã com a graça de Deus, tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vérnilense. Vérroundando